MÚSICA 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 E aí, eu vou falar sobre a diferença entre o rapido e o rapido. e se não esperou uma video que você vai aqui na primeira parte, foi violence sobre todas as suas plataformas, seu Facebook, TikTok e YouTube, a gente vai fazer muitos outros, e nós vamos compartilharem e muito mais. Então, acho que esse vídeo vai ver um só um exemplo. E se você fez um só um novo vídeo, não esqueça de compartilhar no canal, Abonne-se ou abonne-se ao canal Para poder jogar todas as vídeos que vocês estão montando Mbrel e avance caméras Para poder jogar tudo com a guitarra Video que vocês estão fazendo É na gamme de La Maje Na gamme de La Maje Na gamme de La Maje É na forma de fazer Mbrel Pate Ok É na primeira forma Ok É na senso Mbrel e Kambé como diz Nem algum não G CMS Ok Ok O Gfire Do edito São leg감 Ok Ok? Lê não na fome sa, li banhão apil posibilite pou nou lê não ap gouve, ou lê não ap solo, ou lê não apil espas. Podem, ou lê não apache, nan manjita. Ok? Difíranci genyen, entre lê ap solo avec gouve, lê ap, lê ap fey un gouve, ou kagen yon gouve, ok? Ou kagen yon gouve, gouve la lê ap gouve, se yon bagay wap repete, plizye fwa, ou repete, ou kagen yon gouve, ou kagen yon gouve, ou repete wap repete, ou repete, men ki difiheran avec lê ap solo. Lê ap solo, sê tan pou lê ap fey un kogvesasyon, ou kap fey un kogvesasyon avec yon moun, e pi nan kogvesasyon ap fey, ou mète, ou kak pân plizye fwa, ok? Ok? Sê menm jantou, lê ap solo, ok? Sê tan pou lê ap fey un kogvesasyon avec yon moun, avek moun wap pale ya, ou lê ap prenă tan pou, pan wap pale ak moun nan pou moun entendo, ou menm tou, le mon nap palé pou tende il. Então, não prende a pose. Le nap nap palé, ok? Non, não prende a pose. Não espere o mon nap. Se não pegando o começo da video. E, vou lá se ter. Ou é, se é Sam da fe. Degi o coro se. A CIDADE NO BRASIL Um bom o bojo. Então, isso foi isso. Isso foi isso que eu fiz. E você já viu isso. Isso foi isso que eu fiz na minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Adué de. La, si. Sol, la, si. Galy, la, si. Mi, fa, mi. Sol,adé de un. La,adé de. Si,adé de contra. Mi,adé de un. Ok. Mi, fa, dez, mi. Vamos achar. Lando, está... E depois, a nota que você faz uma nota, que é o Mi. É o Mi. Se eu não me lembro, eu vou pegar o 5ª, que é o 4ª, que é o 2ª. Mi, Do, Ri. Mi, Do, Ri. Do, 1ª, que é o 2ª, que é o 2ª, que é o 2ª, que é o 3ª, que é o 2ª, que é o 3ª. Mi, Do, Ri. La, Fa, La, Mi. La, Fa, Diés. La, Mi, nós temos uma vez que ela, do, 1, Fa, do, 3ª, que é o 4ª. Ok? La, do, 1, Fa, do, 3ª, que é o 4ª, que é o 4ª, que é o 4ª, que é o 4ª, e o 4ª, que é o 4ª, que é o 4ª. Lê me lembro, vel, lê me fe. E... Fa, lê me fe. La, Fa, La, Sol. Ok? La, Fa, La, Mi. Mi, Do, Mi. Ok? Smart 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 E depois fazemos Mi, Do, Si Ok? Mi, Do, Si Mi, Do, Diês, Si Mi, nós vamos fazer 4 Dezinha corda Do, Diês, Se Dezinha corda E depois Si, A, Se, deve ser 3 Então fazemos isso Então vamos fazer E, Do, Si Mi, Do, Re Mi, Do, Re E, Do, Si Depois vamos fazer Como vamos fazer isso? Ok Isso vai fazer parte de Gouve Mas vamos fazer parte de Gouve Não podemos fazer Vamos fazer parte de Gouve Não podemos fazer parte de Gouve Mas vamos fazer outra coisa Vamos fazer um exemplo Vamos mostrar Outro parte e aí e aí e aí depois de continuar a fazer você vai retirar o risco por exemplo, nós vamos mostrar como nós vamos fazer 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 eu acho que as féss品 eu acho que as féssALL様 de cores Nunca fez diferentes bruxas de melodia que vai ler no colher. Mas pra fazer bagaio sempre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 3 4 4 5 5 8 6 7 8 8 lê o o oca a fe oca a fe a pilha technique oca a devoropá a pilha technique o slide, a menry on to love, todos os jambes de technique vibra-sion oca a O que é isso? 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 O que é isso?